Música Some people live for the fortune Some people live for the fortune Aqui nós temos, Eduardo Rogério, dois territórios, o teu território e o teu território Lugares para serem construídos tantas coisas, tantas histórias Só que decidiram construir em conjunto E isso é lindo, o casamento, o relacionamento, ele é um conto de duas liberdades Música Música Quando duas pessoas deixam sua família, vai constituir outra família É festa no céu e não tem dúvida Não tem dúvida Então hoje é uma tardinha, abençoada para todos nós Eu amo poder fazer parte disso Música 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 A CIDADE NO BRASIL